Olá, é galoto bonito, tudo bem que você é galoto, tudo bem que você é garoto, a bola da laranja, olha que bonito gente, eu fiz um espetáculo Bom dia gente, olha que legal lindo Olha essa espécie de tata gente, que linda, gigante Caca o abacaxi, que já conhece Olha os frutos Abacaxi ornamental É gente, vida no sertão é assim Eita Não é brinquedo não Só mato Olha para novos gente Quem conhece aí Que planta linda Medicinal Comestível Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Que galo lindo gente Olha que pato lindo gente Olha aí Como é lindo esse pato Esse galo é um monstro gente, olha aí Acho que esses galos dão uns 5 quilos ou mais Eita que galo medonho Eita que pato só treca Eita que pato só